Como que o Open Finance e o compartilhamento de dados podem ajudar no combate às fraudes financeiras? Descubra! Agora no Cashless! Então, a gente vem falando já algumas vezes, tem vários programas, vai aparecer aqui o link pra vocês olharem, que fraude se tornou um problema bem grande no sistema financeiro, quanto mais vai digitalizando, os fraudadores inventam novas formas de burlar o sistema, e isso vem sendo um problema recorrente, a gente já falou várias vezes aqui, mas agora novas soluções estão aparecendo. E uma delas chamou a atenção, que é a ideia de instituições financeiras poderem compartilhar entre elas informações e dados sobre potenciais fraudadores, sobre potenciais criminosos financeiros, principalmente na questão de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, o destaque nesse sentido, que chamou a atenção pra gente falar que é um projeto especificamente de Singapura, mas pra além do país, mais do que quem tá fazendo, é a ideia. Porque isso tem a ver com como você pode até se sentir um pouco mais protegido, ou até da ideia de que se hoje fraude é uma coisa que assusta, né, soluções estão aparecendo. E aí, como é que é essa ideia, né? No caso específico de Singapura, o nome dela é Cosmic, e a ideia é que ele comece a ser implementado em 2024, no ano que vem. Mas, de forma geral, a ideia é que seja criado um sistema, uma plataforma, aonde tem critérios, né, de... o que eles chamam de red flags. Então, vai acumulando um certo número de red flags de transações, de um certo usuário. Quando ele ultrapassa um certo nível de red flags, as instituições do sistema passam a poder compartilhar informações entre si pra tentar descobrir informações sobre aquele possível crime financeiro. E aí, a ideia de criar esses intervalos é justamente pra garantir que esse compartilhamento não aconteça com pessoas que não estão fazendo fraude, né? Na verdade, é um critério pra tentar proteger a privacidade de quem não tem nada a ver com isso. E a ideia, né, lá em Singapura, especificamente, é uma parceria entre o MAIS, o regulador, né, o banco central deles, e seis bancos comerciais. Aí, não vou lembrar o nome de todos, mas o editor vai ajudar e vai botar aqui quem são eles. E eles vão fazer essa parceria, o MAIS vai supervisionar, vai criar as regras pra garantir a proteção de privacidade, mas permitir esse compartilhamento de dados de fraude. Eu até brinquei, né, com o Ragazzo quando eu vi isso a primeira vez. É uma coisa meio open fraude, né? A gente fala aqui muito do open finance, de compartilhamento de dados. Agora, estão falando de compartilhamento de dados pra tentar pegar os criminosos, pra tentar fazer com que o número de fraudes financeiras diminua. Então, isso chamou bastante atenção. Quando você olha o Open Banking, na verdade, as pessoas ficam pensando um pouquinho sobre como esse instrumento regulatório pode evoluir, né? Quando você olhou primeiramente o Open Banking, a lógica era justamente você permitir que outros bancos menores pudessem ter acesso aos leads pra poder ofertar serviços, produtos. Dentro dessa premissa e com outras também paralelas, o Open Banking cresceu pra caramba. O Open Banking é um cenário regulatório, hoje em dia, que atinge mais de 60 países, países crescendo, óbvio, são diferentes estágios, né? Alguns países estão mais à frente, outros países estão um pouco atrás. A gente está crescendo bastante, em particular. Mas você começa também a ponderar, e acho que esse exemplo que você trouxe aí de Singapura é bem interessante, que outras finalidades podem ter, né? E, ao mesmo tempo, quando você coloca que os problemas estão começando a mudar um pouco de patamar, talvez o problema que tem mudado mais de patamar tem sido justamente fraudes. E, sobretudo, isso envolvendo pequenas e médias empresas, né? É uma dor muito grande crescendo pra pequenas e médias empresas. Os cyber-ataques, né? As diferentes formas de fraude que chegam e começam a contaminar um pouco o sistema de pagamentos, né? Pesquisas internacionais têm sinalizado que algo em torno de 40% das empresas têm apontado fraudes como um dos principais fatores de preocupação. Então, isso não é uma coisa simples e lateral. Pelo contrário, ela está massificando e, a partir disso, você precisa de um cenário que entregue um remédio regulatório pra isso. E, olhando o Open Banking, talvez ele seja o caminho pra poder ser uma plataforma aí de prevenção, né? Pra você poder identificar informações de uma maneira mais macro que vai sinalizar essas red flags, né? Esses sinais de que tem algum tipo de fraude acontecendo. É óbvio que tem diversas iniciativas, né? Você pode fazer sistemas que vão poder identificar as contas bancárias, né? Porque parte das fraudes acontecem com base nisso, né? Mas, como são vários os perfis de fraude, você tem que ir pra vários cenários ao mesmo tempo, com comitantes, né? Além do sistema de verificação de conta, você tem que também partir pra outros cenários que vão, por exemplo, pra alguns tipos de tecnologia que são validadores das transações. A gente já vai muito, já vê muito isso. E um próximo passo que está acontecendo de maneira macro até no Brasil é a biometria. Mas esse cenário de compartilhamento de dados pra você poder verificar sinais de transações que, de alguma maneira, representem riscos de financiamento do terrorismo e de lavagem de dinheiro é o próximo passo. E o Open Banking, como um cenário de grande compartilhamento de dados, ele provavelmente não ia ficar só no objetivo de promover a competição. Ele agora está começando a derivar outros objetivos e esse combate à fraude está aí pipocando como talvez o mais relevante nesse cenário. A gente fala sobre isso e a gente vai continuar falando porque esse projeto provavelmente vai crescer. E aí pra acompanhar vocês já sabem, é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Até semana que vem. Clica aí, gente.